A CIDADE NO BRASIL 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 Pra nós poder ser para aqui, muito bem o filho vem chegar Mas vem chegando ao nosso Deus, que Ele veio abençoar Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Quero arrabecer o meu voto, que até agora aqui está Também o que já foi embora, peço a Deus pra abençoar Também o amigo do Senhor, que foi sair pra nós cantar Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Morir de Santa Maria, a senhora que eu te guia, tenho a boca bem vestida Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Quero falar de um grande amigo, que a pouco tempo eu vou falar Foi meu amigo trapodê, que veio a mim pra me avisar Vou aqui para o teu banheiro, que Deus vai te abençoar Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho A senhora que a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho Que tem Santa Maria, a senhora que o dia deu a luz, abri-meu-sinho O que eu não vou dar O que me encanta Maria A senhora que um dia Eu nunca vou vestir O que eu não vou dar O que eu não vou dar O que ouviu, cansa de muito estar Pode, salvo, salvação Tenta, Senhor, pra te guardar Ô, meu de Santa Maria A senhora que um dia tem uma multa o imersivo Não podendo me esquecer Da sua esposa que ali está A Flávia, Deus te abençoe Sua família lisa está Ele me encontrou até o estrelho Se o nosso lar me espintar Ô, meu de Santa Maria A senhora que um dia tem uma multa o imersivo Também o meu amigo santo E o festival me ajudar Eu sempre guarde a sua voz Com o nosso tempo sem dia cantar Noite e a cama a noite toda Então já podem descansar Ô, meu de Santa Maria A senhora que um dia tem uma multa o imersivo Amém Amém Amém